E pelo segundo dia consecutivo nós estamos ali no bairro Mariana acompanhando as obras da rua Higienópolis aonde vai ser feita uma ponte ali está colocou um tubo árnico de 15 metros aonde vai melhorar a vida daquela população uma população que vivia uma situação de insegurança não tinha acesso aos bairros aonde pessoas já tinham caído naquela ponte e agora recebeu essa melhoria da Prefeitura de Português a obra ainda está em andamento a gente vai continuar mostrando todos os dias até que ela fique 100% deconcluída Grigato, o programa de fogação mostrou o problema durante vários anos mostrou o problema e agora estamos mostrando também a solução Estamos aqui com a Cléo, ela vai falar uma dela completa e vai falar sobre a importância dessa obra aqui ela também que faz um serviço voluntário aqui nesse bairro vai falar pra gente aí sobre essa obra Essa obra é uma das 14 que a gente precisa desse mesmo tipo de trabalho pelo acesso de um lado do Mariana para o outro que pra cá pra cima também continua Mariana e eu quero apresentar aqui a oportunidade porque eu estou aqui para fiscalizar esse serviço porque eu sou moradora e sou uma das que estou desde o ano passado cutucando pedindo essa situação que essa situação aconteça mas já queria até alertar o pessoal aí do prefeito principalmente o prefeito que tem dado esse apoio tem demonstrado com carinho que está olhando todos os bairros que entendeu quero também aproveitar o nosso deputado Expedito Neto que também já nos deu uma grande força aqui a gente tinha 15 desses serviços mas já veio um já está começando o serviço para mim o primeiro passo é o que conta para continuar e que prefeito dê uma olhada aqui tá o pessoal não vieram fazer fiscalização antes de fazer o engenheiro não viu um tubo para nós aqui entendeu o excesso de água aqui é muito o volume de água é muito um tubo não vai dar certo o acesso da rua vai ficar bom mas se ela ficar para essa altura que ela está ela vai passar água por cima é muita água aqui em época de chuva quem mora aqui perto sabe disso um tubo vai ser um serviço mal feito se essa ponte não ficar alta se essa rua não ficar alta vai ser um serviço jogado fora porque quando chove a gente não vai ter o acesso da rua seu João aí qual é importante essa obra aqui para o bairro ah foi muito bom melhorou 100% isso aqui era um foco de bandido aqui ninguém podia nem passar na ponte era perigoso passar aqui na ponte não tinha ponte passava tudo dentro da água tinha um velho aí que caiu aí ó os outros se afogaram aí né bandido pegava muitas vezes pegava uma pessoa malhada aí vem na entrada da ponte aí pegava e roubava as pessoas melhorou 100% acho que ficou muito bom com essa ponte graças a prefeitura que fez isso aqui não terminou ainda né mãe tá não terminou ainda tá melhorou muito o povo tá agradecendo isso aí o povo do bairro né pediu a prefeitura que fizesse desde 2017 né que essa ponte não podia sair e não saia mas agora 2018 melhorou a ponte o prefeito começou a trabalhar pro povo todo mundo agradeceu isso aí todo mundo agradeceu acima desse topo aí quer dizer foi uma norma muito boa a prefeitura fazer isso aqui o povo agradeceu né agora os carros vão correr direto as motos não vai ter problema pra ninguém mais só uma coisa que a prefeitura tem que fazer colocar lampas nos postos né não tem lampas só uma coisa que eles tem que fazer colocar lampas aqui nos postos né não tem lampas aqui é escuro de noite muito perigoso é só colocar lampas fica bom porque tá muito bom melhorou 100% sem comparação né graças a prefeitura né e a população que agradece isso aí né é um motivo de muita alegria o povo fica alegre né pelo trabalho da prefeitura né desse dia né foi muito bom muito importante e eu agradeço muito também por isso aí com você também que tá aqui filmando isso é um motivo de muita alegria beleza fiquei diante de câmara mas eu já tô ficando eu agradeço isso a prefeitura trabalha mais será melhor pra população né o povo agradece né e o voto vai ser do prefeito né cada vez que ele trabalha ele sobe mais mais de grau pra pegar o prefeito né e o secretário e toda a imandade que trabalha com ele foi um motivo de muita alegria o povo agradeceu por isso aí que se não tinha ponte era um toque de bandidos aquela família de cobra sucuri aquilo lá com relação a mulher um tempo desse aí uma cobra quase pega uma mulher né a mulher só gritando e a sucuri atrás dela uma cobra você lembra? então melhorou muito graças ao prefeito secretário né que fez essa obra né o povo agradece o povo ficou alegre né aqui o povo via oprimido chorando pelejando pra sair essa ponte não saia mas hoje graças ao prefeito e ao secretário né melhorou 100% né eu agradeço a oportunidade a gente tá aqui com o senhor Carlos Clemente da Conceição morador aqui desse bairro e acompanhando a obra acompanhando de perto a obra da Higienópolis nesse momento o pessoal já saiu pro almoço mas eles estão aqui servindo um cafezinho para a hora que precisar a água estão aqui 100% e animados com a obra né é que é pra nós é uma satisfação muito grande nós nós tá contemplando com nossos olhos né agora neste momento já não já não não estamos ainda não estamos mais no mar do esquecimento né já estamos já comprovando é aquilo que nós viemos atrás há muitos anos há muito tempo nós estava atrás e era só promessas promessas e vereador prometendo e deputado estadual prometendo e secretário de obra prometendo prefeito prometendo e e saia prefeito e entrava prefeito nada de de realizar o nosso sonho agora tá tá sendo realizado o sonho e nós nós estamos gratos por isso aí né essa obra ela vem beneficiar quais quais bairros é o Mariana 2 Mariana 2 e o e o outro aqui perto Parque Amazônia também né e o Parque Amazônia e tem colégios tem colégio tem creche é então tava tudo isso os alunos passando aqui mesmo foi acidentado quando antes dessa obra aqui era era uma calamidade passar passava por cima de pau de pinguele alguns meninos caíram quebrou braço é os algumas pessoas caíram de moto de carro então era só sofrimento agora nós estamos graças a Deus que agora nós estamos realizando nossos sonhos é o prefeito resolveu o prefeito resolveu mas o secretário de obra resolveu nos atender e agora para a população do modo geral essa obra também ela traz benefício não só do do poder de ir e vir né que a constituição garante o poder de ir e vir mas o que garante mesmo é realmente é você poder exercer seu direito quase na plenitude e você também tem um benefício das suas residências valorizar tudo isso vai vale para vocês né exato apesar apesar que no esse barré aqui é esquecido nós somos esquecidos aqui há muitos anos nós somos esquecidos é primeiro o segundo passo o primeiro passo foi a energia o segundo aqui é a ponte mas existe falta ruas né falta cascalhar as ruas falta não tem a polícia não entra aqui quando vem quando vem aqui vem atender uma pessoa que foi acidenta acidentada foi foi machucado ou coisa parecida elas não entram a polícia é difícil entrar aqui então com essa ponte quem sabe vai 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 ter mais oportunidade para a polícia vai chegar benefícios ao bairro também né tá quem sabe né aqui conosco aqui o secretário de obras Diego Laje e o vereador Jair Montes vai falar um pouquinho sobre essa obra aqui olá amigos do programa do Fogaça olá para você secretário muito bom parabéns em seu nome no nome do prefeito do Chaves queremos parabenizar nós estamos aqui na rua de Gienópolis ainda a continuação do Mariana uma obra super é uma super obra não é isso? de engenharia muito complexa de auto engenharia e o secretário encarou trouxe o tubo armário com um tubo de quantos metros secretário? 15 metros 15 metros essa rua aqui vai ligar ao parque Amazônia você pode notar aqui é Fogaça que ali passava um pau ali que era a ponte do pessoal então secretário parabéns parabéns ao prefeito isso é a dignidade retornando a população que tanto precisa de fazer a travessia para o bairro obrigado é uma rua pedida muito por vocês vereadores que estão cobrando é uma rua que a comunidade nos pede e está aí a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo mas estamos programando já acabamos atornando a União fizemos a 3 e meia e agora estamos aqui na rua Gienópolis fazendo essa ligação e aproveitar e agradecer a vocês pelo apoio ao nosso prefeito e a toda a secretaria de obras que tem um trabalho magnífico com esses colaboradores aqui que estão fazendo o maior esforço possível para atender a nossa cidade obrigado eu quero deixar bem claro você que está assistindo o programa do Fogaça eu particularmente vereador Jaimontes não tenho nada contra o presidente de bairro aliás eu voto porque através do presidente de bairro ele busca a demanda dos bairros leva os vereadores ou muitas vezes vai até a secretaria fazer seus pedidos isso é normal agora aqui é uma obra da prefeitura de Porto Velho através da Câmara Municipal de Porto Velho e você também presidente de bairro não precisa um falar mal do outro nós estamos aqui para nos ajudar nós estamos aqui para levar o melhor para a população então assim você que é presidente de bairro tem presidente de bairro demais que as vezes é muito crítico então estou falando nós somos aqui parceiros você faz o seu trabalho parabéns por isso se não fosse você na sua comunidade muitas das vezes não estaria acontecendo então você está para cobrar vereador também ele foi eleito e ganha para isso é o papel do vereador fiscalizar e cobrar então nós estamos aqui ninguém precisa ser inimigos nós precisamos ser o que? nos respeitar parabéns secretário parabéns você que é presidente de bairro parabéns prefeito e parabéns pela obra obrigado obrigado secretário aproveitar aqui a sua oportunidade fala ali sobre a rua Goianese como que está a obra ali? Goianese nós retomamos a atividade ela é sexta-feira passada voltamos com a parte de sub-base base na verdade uma regularização fina para a gente entrar com o assaltamento retomamos sexta-feira ontem continuamos nós temos em torno mais ou menos de mais oitocentos metros para acabar hoje a gente finaliza o trecho que estava recapiado recapiado que eu falo na parte de limpeza do sol então ainda essa semana nossa meta é fogar se é quente essa semana e no máximo mais tardar se eu permitir a gente termina 100% da obra lá para atender a comunidade Cristal da Calama que tanto merece vem nos cobrando isso aí então retomamos as obras não vamos parar mais a chuva está dando uma trégua agora é onde a gente está conseguindo dar um andamento final a obra secretário bairro Três Marias recomeça quando lá o serviço de limpeza e drenagem lá bairro Três Marias nós tínhamos até conversado com a população tinha até peço desculpa disso a gente tinha combinado de entrar agora na semana dia 10 e 15 né nós estamos aí com outras frentes de serviço conjunto com isso que não acabaram ainda e como não acabou a gente tem que acabar terminando mas na última semana desse mês nós vamos entrar com a força de tarefa o prefeito vai montar né o programa Minha Rua nós vamos fazer uma força de tarefa junto com a SEMUSB conosco e a SEMAGRI que fazer uma limpeza e encascalhamento de todo o bairro me desculpe de novo né nós demoramos um pouquinho do que tinha combinado que era a semana do dia 15 mas até o final do mês nós vamos entrar lá e fazer o que foi acordado com a população com os vereadores que nos pediram e todos eles Obrigado secretário Obrigado Fogaça é um prazer Você está assistindo Programa do Fogaça no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira Música 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 Música